Eu estava lembrando, na época que no Brasil era cruzeiro, cruzado, eu já acompanhei essas duas fases aí, e olha o preço das coisas aqui, a gente está na Hungria, né? Um pãozinho custa 189 forint, 185 varia, né? Mas só que um forint ele custa 1 euro, não, 390 é 1 euro, né? 390 é 1 euro. Agora deixa eu mostrar aqui outras coisas, porque tem muita gente ali, tem gente que não gosta de sair em filmagem. Ó, uma barra de gordura, né? Isso não é nem manteiga, é para a fritura, 1.039. Olha o preço da margarina, 899. Depois eu vou botar a tradução do valor. Deixa eu ver alguma coisa aqui bem interessante, do dia a dia, né? 1 litro de leite, 325. Olha, esse aqui que já vem com gosto, cacau, 339. Vamos ver a cerveja aqui, gente, para quem gosta de tomar cerveja. Está vendo? Essas aqui, olha, está na promoção, o 269. Isso aqui vai dar menos de 1 euro. Menos de 1 euro. Que é 390 e 1 euro, está dando 5 reais e... 5 reais e 20, mais ou menos, uma latinha de Heineck. Agora deve ter a cerveja mais baratinha, né? Ela tem ali, ó. Uma de 199. Varia. Mas está em média de uns 5 a 7 reais. Uma caixa da Heineck está 13.339. Essa Heineck aqui é da grande, né? Pronto, aqui é quase que 1 euro, né? 1 euro está dando o quê? 4 reais, né? Não, 390 é 1 euro. Aqui está mais barato do que na Alemanha, então. É, está mais barato do que na Alemanha. Porque um forinte é... Aliás, 1 euro é 390. Então, aqui está dando o quê? 90 centavos, 85 centavos de euro. De euro. Então, está dando o quê? Uns 5 reais. 4,95 reais. Eu não sei quanto é que custa uma Heineck aí, gente. Deixa aí nos comentários. Mas, realmente, quando a gente vai para outro país, que a moeda não é o euro, apesar daqui fazer parte da União Europeia, eles não trocaram a moeda. Eles aceitam os dois. Só que quando a gente paga com euro, a gente leva tromba. Porque ele troca pelo valor mais baixo, né? Olha isso aqui. Uma garrafona, Deco. Um litro e meio, 499. Um litro e meio, né? Um litro e meio de cerveja por 339 forintes. Ou menos de um euro. Esse aqui está bem barato. Mas a gente tem que estar o tempo todinho fazendo essa transição na cabeça. E isso enche o saco. Olha, essa aqui, 1589. A gente troca dinheiro e nem sabe ao certo se vai dar para pagar, se não vai. Eu não gosto muito, não, dessas coisas, não. Dessas transição, não. Tá bom, gente. Era isso que a gente queria mostrar. Não sei se isso vai ser final de vídeo, começo de vídeo. Começo de vídeo. A gente vai juntar e formar um vídeo. Ou não juntar. A gente joga esse sim mesmo. Só para você ver como é que é na Hungria o supermercado. Para variar. Batatinha frita, 1139. Aí você chega aqui com um bolso cheio de dinheiro, né? Aquele mufumba que não vale nada. Igual na época do Brasil do Cruzeiro. Olha, vende até feijão, tá vendo? Ó, feijão. Feijão. Chama-se feijão. Beijo, gente. Deixa like, compartilha. Comenta, escreve. Deixa ideias para outros vídeos, né? Nas próximas férias a gente vai fazer a mesma coisa. Em todas as férias, por onde a gente andar nesse mundão de Deus, a gente vai filmar alguma coisa para vocês, tá? Beijos.